Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal rapaziada E por que que o período está noturno assim pessoal? Porque hoje esse vídeo aqui vai ser meio dark né, vai ser meio assustador A gente vai fazer aqui o modo zumbi no Free Fire Como que é esse modo zumbi? Basicamente eu vou pegar uma arma, qualquer arma no mapa, uma arma que eu goste Tem um minuto pra lutear, a galera não pode me matar nesse primeiro minuto Eu vou pegar umas balas, pegar arma, ficar armado né pessoal, pegar uns coletinhos, alguma coisa assim E eu vou contar até 3 e a rapaziada pode estar correndo atrás de mim Lembrando que eles são zumbis, zumbis não usam arma Pelo menos em nenhuma série eu vi um zumbi com uma arma na mão Se tiver alguma deixa no comentário aí né pessoal Então eles vão ter que usar o punho aí pra tentar me matar Coloquei aí super velocidade tá pessoal, pra dificultar a situação pra mim Eu vou ter que pegar alguma arma e me proteger do apocalipse zumbi aqui que são os meninos Eles estão tudo com roupa branca aí ó, tudo com roupinha de iniciante Pra gente poder identificar quem são os zumbis né E só tem eu velho, tô no teu Walking Dead, o único sobrevivente né pessoal Eu preciso dar uma luteada rapidinha aqui Eu tenho um minutinho só pra lutear Se eu não conseguir pegar recurso né, vou falar os termos técnicos aí dos filmes de zumbi né pessoal Se eu não conseguir recurso pra me proteger da onda de zumbi Eu tô lascado, lascadinho né pessoal Então eu tenho só um minutinho aí pra tentar me armar Só consegui, consegui pelo menos colete Ô louco, consegui colete 3, capa 3 velho Já tô bem armado aí pra esse apocalipse zumbi pessoal Então velho, se vocês gostam desses vídeos de sala personalizada com a galera Deixe seu like, inscreve no canal se não for inscrito Vamos lá então pessoal, vou começar Tá valendo tá, quem saber onde eu tô Já pode vir pra cima de mim, já tá valendo aí Vamos ver quem vai conseguir me matar Lembrando que eu estou perdido aqui no apocalipse zumbi né pessoal Os zumbis conseguem sentir o cheiro da sua presa Então vou ter que ficar como? Vou ter que ficar na minha aqui Daqui a pouco o gás começa a fechar e eu não tenho escapatório Não tenho muito o que fazer Se eu encontrar qualquer zumbizinho perdido aqui A estratégia que a galera vai ter aí ó É tentar se juntar Uma rapaziada começar a se juntar Eu acho que fica mais fácil pra eles Porque depois que o gás fechar Eu não vou ter muito escapatório Eu acho que ninguém vai vir aqui não E se vier vai tomar o satisfatório né pessoal Que eu tava testando a outra hora A gente chegou a fazer um teste aqui Já achei uma lenda Uma lenda aqui já me encontrou né fi Já encontrou o zumbizinho aqui ó Tentando me matar eu ó Meu Deus esse zumbi Mano quanto mais zumbi eu acabar no começo Melhor troca Ah meu Deus não tá grudando nada Morri Essa lenda aqui no Garouê Rando Fu aqui Insano troca Se trancou o zumbi O zumbi correndo da presa Já era um zumbi aqui ó Meu Deus Será que alguém vai me achar aqui troca Será que alguém vai me achar aqui O meu objetivo é eliminar todos os zumbis Se eles fizer rebelião e se juntar Meu parceiro Aí não vai ter condição Aí não vai ter condição não Vai ter que ser a lenda Que tentar encontrar uns zumbizinhos Perdidos aqui no meio do mapa Mas eu não vou dar dica não Porque senão eles vão se juntar É melhor eles continuarem separadinhos Quanto mais separado eles estiverem Melhor pra mim Que aí eu consigo ir eliminando Já foi Foi um Acho que não completou a sala Acho que alguns caíram A internet Vambora tropia Vambora Agora eu vou ter que dar uma explorada no mapa Obviamente que Com certeza Eles devem estar no meio do mapa Eu não vou pro meio Né Se eu for pro meio Essas lendas vão me encontrar Fácil Eu vou ficar rodeando É o gás mesmo Porque eles devem estar tudo reunido No miolo ali E lembrando que ganha Quem me mata Né pessoal Se eles ficarem campeando no meio Eles não vão arrumar nada Porque vai ter mais disputa Pra eles Vai ter mais gente disputando Tentando me matar Quanto antes eles me encontrar Melhor pra eles Porque vai que eles conseguem Me aniquilar na muqueta Então se vocês ficarem Camperando tropa Vocês estão dando mais chance Aí ó Vocês vão dar mais chance Pra outros me matar E vocês vão conseguir Né Ó Eu fazendo a cabeça das crianças Só pra eles virem aqui Que nem Todo perdidinho Pra tentar me matar Ai ai Deixa eu vir pra cá Pra ver um negócio Ai não 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 Mentira Mentira Morri Morri não Morri não Boa nice Caraca Jurava que eu ia rodar Mano Tentei fazer a cabeça Dessas lendas Pra vir Sozinha aqui Tentar me matar Mas a galera Tá malandro Mano A galera Deve tá no meio do mapa Dando aquela Camperada braba É o jeito Tropa O jeito é eu Eu tentar me esconder Desse apocalipse Zumbi Né Mas daqui a pouco Vai começar a brotar Vagabundo Certeza Daqui a pouquinho Já foi um Um tava perdidinho Ali Mano Quero só ver Quer ver que vai ter um monte De pistoleiro Só esperando eu Ah lá Já vi um Já vi um Vou tentar matar Esse aqui Tentar matar um Esse aqui Se eu conseguir levar Esse Já é um a menos Pra atrasar Minha vida Ih Essa lenda Deve tá sozinho Memo Essa lenda Deve tá sozinho Memo Mano Meu Deus A lenda Preciso te aniquilar Você não pode Atrasar Minha vida No final Não Mano Meu Deus Ai Um aqui Caraca Ferrou Ferrou Tem dois agora Ferrou Ferrou Tô sem a sense Ah Tem uma lenda aqui Morri Ô miserável Meu Deus Tô pinando demais Tropa Toma Boa Caraca Sense Lixo Demais Hum Agora tá juntando Os zumbizinhos Agora tá juntando Tá juntando Tá juntando Tropa Ferrou Meu Deus Meu Deus Tô segurando o dedo Aqui O negócio não vai Rapaziada O negócio não tá indo Agora ferrou Agora Agora a porca torce o rabo Rapaziada Agora Agora não tem condição não Meu Deus Vou ter que dar só satisfatório Aqui porque Não dá pra Dá pra disputar Com essa lenda aqui Na rajada Não mano É muito cara É muito cara Rapaziada Não tem condição Deixa eu vir pra safe Aqui Sobe na pedrinha Boa Jogou fino Jogou fino Vai Bota Toma Nossa Que mentira Nossa Eu puxei o capa Certinho Que mentira Jogo Ferrou Todo mundo Acho que já sabe Que eu tô aqui Espero que não Ai 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 Meu Deus Tô dando um sad Ah velho Vou dar Vou dar só peito Nessas lendas Se eu for dar Morri Ai Nossa senhora Bugou meu jogo Meu Deus tropa Meu Deus Será que a lenda Vai conseguir Aniquilar Todos esses zumbizinhos Carrega arma Morri Ah velho Quem foi a lenda Que matou Renan O Mita Lenda Ah mano Acredita É muito zumbi Zero sense Tropa O Paita Zero sensibilidade Não tem condição Rapaziada Galera O Renan Deu até uma bugadinha Aqui ó Ninguém mata o Renan Tá pessoal Ninguém mata o Renan Deixa o Renan desbugar Boa Não tá lagado não Né Renan Bom galera Vamos fazer um clube da luta Ninguém atira aí Ninguém atira Vamos no soquinho Já que vocês estão com o Kla Vamos esperar fechar esse gás E vocês já vão começar uma batalha Insanamente insana Na muqueta Ninguém atira Não atira Tem gente atirando no Renan Não é pra atirar Rapaziada Não é pra atirar Nós vamos pegar o nome Venizinho Tá matando Não é pra atirar Não é pra atirar Quem ficar atirando Não brinca mais Espera bater o gás Aí vocês podem ir no soco Cuidado Renan Cuidado Vacila parado Não Renan Vacila parado Não Porque tem umas lendas Que Não perdoa não Se fosse vocês Ficava era correndo Até bater o gás Pronto pessoal Tá valendo Pode ir na muqueta Todo mundo Um contra o outro Vamos ver Quem vai ganhar No soco O Renan já ganhou a batalha Conseguiu finalizar a lend Ai PH matou o Renan PH tava boladão Com o Renanzinho Aniquilou o Renan Lembrando pessoal Se vocês quiserem entrar na minha guilda Cola na minha live Tá É Eu tô pensando Se eu continuo na trovo Vocês vão falar Pobin Você não sabe onde você fica Se fica na trovo Se fica na bigo Se fica na trovo Se fica na bigo Né pessoal Mas é Eu vou ver aí O que é melhor Dia 1 aí Não sei Qual plataforma Que eu vou ficar Porque a gente sabe Que a Animo Deu aquela Aquele BOzinho Né A Animo TV faliu Muitos youtubers Foram Demitidos Inclusive Piozinho É Woodson Mano Boca de 09 Um monte foi demitido Então Sobrou só a bigo E a trovo Né pessoal Mas muitos vão ir pra trovo Então É Eu creio Que a gente vai mudar De plataforma Talvez a gente volte Pra bigo Tá pessoal A bigo Tá sendo a melhor opção No momento Mesmo que não é tão legal Assim O layout da plataforma Mas eu acho que a gente Vai ficar por lá mesmo Né Dar aquela levantada De um troco Né Vou precisar Vou precisar da ajuda De vocês Cola lá Tá pessoal A partir do dia 1 A gente volta A fazer live Na Bigo Tá pessoal Por enquanto Não baixem a plataforma Eu ainda vou ver Mas a partir do dia 1 Eu aviso vocês aqui no canal Com a plataforma Que a gente vai fazer dia 1 Tá E é isso aí Mas vai ter na trovo Também Tá pessoal Na bigo É só 5 horas E o restante Lá na trovo PH Não pode atirar Mas se bem que o menino Também tava atirando É no soco Tropa É no soco Ai Caraca PH Tacacense Da muqueta PH Tacacense Da muqueta Lembrando Tropa Não esquece de deixar o seu like Nesse vídeo Se você chegou até nessa parte do vídeo Gostou da brincadeira Quer jogar Entra no meu discord O discord tá aí na descrição Desse vídeo Clica Entra Aí você vai ver uma notificação Pra você poder Brincar com a gente No discord Tá bom pessoal Então o link tá aí na descrição Pra vocês poderem brincar com a gente Tá ali o PH7 Insano Último gás Tropa Último gás PH7 já blindou Colete Capacete Tá blindadão Tá blindadão É Vou trazer outros vídeos aí Tá pessoal Todos contra o hack Vocês gostam bastante Né Tentar achar uns Uns vagabundo Insano Que jogue bem Né Porque tem uns hack Hoje em dia Que tá cansado Hein rapaziada E E também Mestre vs Ouro Na sniper Que eu tinha prometido Até agora não trouxe Né Mas amanhã a gente Talvez amanhã a gente já traz aí O Mestre vs Ouro Na sniper Tá aí o PH Insano Só vou ficar na tela do PH Por enquanto pessoal Ninguém vai acabar com o PH não Véi Ó o PH dando aquela riladinha Ó o cara vindo pelas costas dele Sobraram 9 Última safe Pessoal Quem será que vai ser o grande campeão Grande mita Grande lenda aqui Dessa brincadeira do Do zumbi Na verdade quem ganhou Foi o Renan Né O Renan foi o O vencedor A lenda Mas vamos ver quem Quem vai Pelo menos Dar o bui aqui Ó Não pode puxar a arma Em PH Tô vendo toda hora Você puxando a arminha Aí ó Pode pra cima Gente Tá fechando o gás Já ó Sobraram 9 Eu não sei quem é Quem são esses 9 Aí Esses 9 Que sobraram Eita Ó o Renan O PH Já logo puxou o emote Ali do box Eita Duvido você soltar Mais de novo ele Renan No meio do Da galera Aí ó Duvido Se você Se você soltar Você ganha um código Na hora Se soltar um emote Aí no meio da galera Você ganha um código Aí ó o PH Vou contar até 5 Hein 1 2 3 4 Não soltou Tropa Perdeu um código Ai ai Ih Tomou Saiu correndo A lenda Perdeu o código É fácil Tropa O medo é tanto Ele quer pegar o buia Aqui ó Quer pegar o buia Tá corrigido Se trancou Ih moleque Quer ganhar Tá na estratégia Moleque tá na estratégia O gás vindo Aí ó Ih vai ganhar o PH Quer ver Vai ganhar Tá dando aquela Barrilada Tadimaxim Tadimaxim Morreu Ih caraca Quem ganhou Acho que foi ele Acho que foi ele Galera manda o print aí Pra eu ver quem ganhou Beleza Manda o print aí no discord É isso aí galera Quem ganhou foi o PH Ele acabou de mandar o print aqui no discord Então galera É o seguinte Deixa o seu like Inscreve no canal Vídeos todos os dias A gente grava todo dia no discord Se você quiser participar Se quiser jogar de todas as brincadeiras O link tá na descrição Tá bom pessoal Tamo junto galera É nóis Abraço do Bia Até o próximo vídeo Fui Falou Valeu É nóis Tadimaxim